Olá amigos e amigas de Bambuí, aqui é o deputado federal Zé Silva, passando aqui para pedir seu apoio e seu voto para a vereadora Tamires Nascimento 77177. Para prefeito, vote Firmino, vice Machado, 20 e vamos juntos para a vitória. Eu já tenho uma história de trabalho com Bambuí, desde que fui presidente da EMATER e também como deputado federal, apoiando a agricultura, a educação, especialmente o Instituto Federal. Por isso, vereadora Tamires Nascimento 77177, prefeito Firmino, vice Machado, vota 20 e vamos juntos.